Japonesinha, japonesinha, não me diga outra vez a chorar, sayonara, não me diga outra vez a chorar, sayonara. Eu conheci uma japonesinha lá em Tupã e não posso esquecer o seu jeitinho de andar, é de endoidecer. Japonesinha, japonesinha, se há feitiço eu juro que me enfeitiçou, quando ela disse pra mim arigatou. Japonesinha, japonesinha, flor do Japão, fizeste o império no meu coração. Japonesinha, japonesinha, não me diga outra vez a chorar, sayonara, não me diga outra vez a chorar, sayonara. Japonesinha, japonesinha, não me diga outra vez a chorar, sayonara, não me diga outra vez a chorar, sayonara. Japonesinha, 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 se há feitiço eu juro que me enfeitiçou, quando ela disse pra mim arigatou. Japonesinha, 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 não me diga outra vez a chorar, sayonara, não me diga outra vez a chorar, sayonara. Japonesinha, japonesinha, japonesinha. Japonesinha, japonesinha. Japonesinha, japonesinha. Japonesinha. Japonesinha.